E a saúde está em crise no nosso estado. Em São Leopoldo, o Hospital Centenário está enfrentando dificuldades para atender a população do Vale dos Sinos. Nesta segunda-feira, o local restringiu a entrada de novos pacientes na UTI adulta e também na UTI neonatal. A direção alega que a unidade passa por uma grave crise financeira. Desde o final do ano passado, o Hospital Centenário não consegue pagar integralmente o salário dos funcionários. As horas extras também não estão sendo depositadas. Por isso, esse é o terceiro mês consecutivo que a direção da unidade precisa restringir atendimentos no local. Nesta segunda-feira, vários leitos da UTI adulta e também da UTI neonatal foram desativados. Continuam funcionando apenas os leitos que estão custeados pelo Ministério da Saúde. A clínica de internação cirúrgica também foi fechada. A Prefeitura de São Leopoldo informa que está trabalhando com a direção do Hospital Centenário na busca por recursos financeiros para resolver a situação. Por enquanto, a orientação é que os pacientes procurem por outros hospitais da região. Já na Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, nesta segunda-feira, os postos de saúde tiveram atendimento restrito. Só que lá é em função da violência. O clima é de apreensão no bairro. Pelo menos seis creches e duas escolas de ensino médio não abriram as portas por medo de tiroteios. A equipe de jornalismo da TV Pampa está acompanhando a movimentação no bairro. E na edição de amanhã do Jornal da Pampa, você acompanha a cobertura completa e as medidas adotadas para garantir a segurança e o atendimento médico dos moradores do bairro. Apoio 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 Apoio